Quando foi anunciado pela governadora Isolda Sela que o uso de máscaras, faltou a palavra aqui, em locais fechados não seria mais obrigatório no Ceará, com exceção dos equipamentos de saúde e do transporte público, uma loja resolveu fazer uma promoção na venda de máscaras. Na compra de X máscaras de qualquer marca, ganhe X% de descontos. A promoção é válida para compras de até 60 máscaras, caso em que é concedido o desconto máximo de 60%. Maria, Paulo, Célia, Ricardo e César compraram 15, 20, 25, 35 e 45 máscaras, respectivamente. Qual deles poderia ter comprado mais máscaras e gasto a mesma quantia se empregasse melhor seus conhecimentos de matemática? Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Só para simplificar os cálculos, vamos imaginar que o preço normal de uma máscara era R$ 1,00. E é claro, R$ 1,00 é o mesmo que R$ 100,00. Então, vamos imaginar que uma máscara corresponde a R$ 100,00. Isso vai nos ajudar a facilitar os cálculos, tá? Vamos começar trabalhando com a Maria. A Maria comprou 15 máscaras. Se ela comprou 15 máscaras, ela teve um desconto de 15%. 15% de 100 é 15. Então, ela teve um desconto de R$ 0,15 em cada máscara. Ela pagou, então, R$ 0,85 por cada máscara. Se você multiplicar 15 vezes 85, faça o cálculo, você encontra R$ 1.275. Então, no total, ela pagou R$ 12,75. Porque isso aqui está em centavos, eu divido por 100, né? Desloco a vírgula duas casas para a esquerda para encontrar o resultado em reais. Então, a Maria comprou 15 máscaras e pagou, no total, R$ 12,75. Vamos agora repetir esse argumento com os outros. Por exemplo, o Paulo, ele comprou 20 máscaras, teve um desconto de 20%. 20% de 100 é 20. Então, ele pagou R$ 0,80 em cada máscara. 20 vezes 80 é R$ 1.600. R$ 1.600, ele pagou o que é equivalente a R$ 16,00. Então, ele pagou R$ 16,00. Próximo. A Célia, ela comprou 25 máscaras. Então, ela teve um desconto de 25%. 25% de 100 é 25. Então, ela pagou 100 menos 25, 75. Ela pagou R$ 0,75 por cada máscara. Então, 25 máscaras, cada um a R$ 0,75. Quanto que dá? Dá R$ 1.875. Isso significa que, no total, ela pagou R$ 18,75. Vamos fazer o cálculo para o Ricardo. Ele comprou 35 máscaras. Comprando 35 máscaras, ele tem um desconto de 35%. 35% de 100 é 35. Então, ele pagou 100 menos 35. R$ 0,65 por cada máscara. Ele comprou 35 máscaras. Pagou R$ 0,65 por cada uma delas. Isso dá R$ 2.275, o que é equivalente a R$ 22,75. Deixa eu organizar aqui. Assim está melhor. O próximo é o... O próximo é o César. Veja bem. O César, ele comprou 45 máscaras. Comprando 45 máscaras, você tem um desconto de 45%. 45% de 100 é 45. 100 menos 45 é igual a 55. Então, ele comprou 45 máscaras e pagou R$ 0,55 por cada uma delas. Isso dá R$ 2.475. Isto é, ele pagou R$ 24,75. Dessa análise toda que a gente fez, veja que interessante. Quando a pessoa compra 15 máscaras, ela vai pagar R$ 0,15 ao menos em cada máscara. Ela paga R$ 0,85, então, em cada máscara. Aí está aqui o valor que ela pagou em centavos. Aí você tem aqui 20 e 80, 25 e 75, 35 e 65. A soma desses valores é sempre 100. E você sabe que em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. O valor gasto, eu quero que seja o mesmo. E a quantidade de máscaras, eu quero que seja a maior possível. Aqui eu tenho a quantidade de máscaras e aqui eu tenho o valor pago por cada máscara. Beleza? Eu posso inverter a ordem desses fatores. Se eu fizer isso aqui nesse primeiro caso, eu posso comprar 15 máscaras, cada uma a R$ 0,85 e pagar esse valor. Ou 85 máscaras, cada uma a esse valor e pagar esse valor aqui. Só que aí não daria certo, porque eu não posso comprar 85 máscaras tendo esse desconto. O desconto só vale até 60 máscaras. Então, a única que dá para eu inverter aqui preservando isso, isto é, comprando no máximo até 60 máscaras, é esse aqui. Eu posso comprar 55 máscaras, cada uma a R$ 0,45 e obter o mesmo valor total, R$ 2.475, que é R$ 24,75. O César, ele poderia ter comprado 55 máscaras, cada uma a R$ 0,45. 55, veja, que é um valor menor do que 60, então satisfaz essa condição aqui. Então, ele poderia ter comprado 55 máscaras, cada uma a R$ 0,45, teria gasto o mesmo valor de R$ 24,75 e teria levado mais máscaras. Em vez de levar 45, cada uma a R$ 0,55, ele poderia levar 55, cada uma a R$ 0,45. Ia gastar o mesmo valor e ia levar mais máscaras. Item correto, item B de bola. Então, é isso aí. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demócolis Rocha em Fortaleza, telefone é 987 26 5376. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus